Olá a todos, o meu tio Dom Luís de Orleans Bragança, o chefe da Casa Imperial do Brasil, pediu a mim e a minha irmã para que lêssemos sua mensagem aos brasileiros no dia da pátria. Meus muito caros brasileiros, neste 7 de setembro, aniversário de 199 anos da independência do Brasil, cumprindo com o meu dever de chefe da Casa Imperial, sucessor dinástico de meu indômetro tetra-avô, o Imperador Dom Pedro I, proclamador da independência, dirijo-lhes mais esta mensagem, no desejo sincero de refletir sobre o nosso passado, presente e futuro compartilhados. Afinal, somos todos nós membros de uma grande família brasileira, com um destino em comum a realizar. Pelo favor de Deus e pelo valor de seus filhos, o Brasil pouco a pouco vai superando a terrível emergência sanitária iniciada há quase dois anos por um vírus de gênese ainda indefinido. Tem sido, sem dúvida, um doloroso esforço e lamento profundamente a perda de tantas e tantas vidas de brasileiros prematuramente colhidos durante esse período. De outro lado, não posso deixar de celebrar o grande número daqueles que tiveram sua saúde restabelecida e, ademais, notar os sinais inequívocos de uma necessária recuperação econômica. Contudo, do ponto de vista institucional, tenho de constatar, consternado, mas de nenhum modo surpreso, que o país enfrenta uma dramática situação político-social e ideológica, que pode agarretar graves consequências para seu futuro. Sobretudo, ao considerarmos os contornos que vai tomando o pleito presidencial de 2022. Vivemos, pois, mais um desses sobressaltos históricos, a que a instabilidade perene de nosso malogrado regime republicano já nos habituou após quase 132 anos. Durante toda a vigência da monarquia, como durante a república e mesmo em nosso injusto e penoso exílio, a família imperial soube, com devotamento, aproveitar todas as ocasiões que se apresentaram para bem servir o Brasil. Assumindo desde sempre uma postura apartidária, porém jamais alheia ao supremo interesse da pátria, e sempre amparada por ideais, princípios e doutrinas muito bem definidas e enunciados. O ramo brasileiro da dinastia bragantina sempre se destacou por seu espírito de conciliação, manifestando grande capacidade de dialogar com os brasileiros, das mais diversas correntes, em busca de soluções ponderadas para os problemas que atingem o país. Assim sendo, como mais não poderia ser, há um ano de celebrarmos o bicentenário da independência, volto-me aos brasileiros de todas as latitudes, condições sociais e posições ideológicas, estendendo-lhes a mão. No clima de concórdia e convivência fraterna que o temperamento nacional tanto afeiçoa e que a monarquia constitucional parlamentar timbra em garantir, convido-os para uma empreitada e um labor comum, nesta emergência em que se encontra o nosso grande e querido país. Promovamos para o primeiro plano tudo que nos una em um esforço conjunto para soerguer o Brasil. Estou certo de que a monarquia atende a tal fim. E deixemos para dialogar amanhã, no clima monárquico, desafogado e cordial, sobre o que eventualmente nos separe. Procurando manter-me sempre fiel ao legado de meus maiores, creio poder afirmar que, tem sido essa a minha postura ao longo dos 40 anos, nos quais me coube a graça e a responsabilidade de ocupar a chefia da Casa Imperial. E alegro-me por constatar que aqueles que um dia deverão sucederme, meus irmãos, o príncipe imperial Dom Bertrand e o príncipe Dom Antônio, este último auxiliado pela sua devotada esposa, a princesa Dona Cristine, e por seus jovens filhos, o príncipe Dom Rafael e a princesa Dona Maria Gabriela, ambos promessa de muito futuro. Tenho a mais firme intenção de prosseguir nesta mesma linha de conduta. A monarquia tem hoje, como teve ontem, como terá amanhã, todas as condições para realizar aquilo que o Brasil é chamado a ser. Uma nação fiel a si mesma e em ascensão autenticamente cristã e monárquica. Tal desejo hoje se faz sentir de norte a sul e de leste a oeste deste rico país-continente, do verdejante pampa às profundezas da selva amazônica, das vastidões do planalto central ao litoral outrora abordado pelas naus com a cruz de Cristo, trazendo com os missionários as bênçãos e as promessas de riquezas espirituais, culturais e materiais da civilização cristã. No estuar desta certeza, rogo a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a ela, consagrado por nosso primeiro imperador, que nos abençoe e nos preste o seu indispensável auxílio na concretização dos anelos de grandeza palpitantes no coração de todo brasileiro. Viva o Brasil!